Olá, gente. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é João Rodrigo, sou fisioterapeuta, mestre em neuroengenharia. Minhas áreas de interesse são interface cérebro-máquina, neuroimunologia e eletrofisiologia. E hoje eu vou ministrar o curso oferecido pela BrainSupport. de implante de microeletrodo. Então, a gente vai ver todas as fases da cirurgia de implante de microeletrodo, como também outros métodos, como injeção estereotáxica. Injeção estereotáxica. Então, a neurocirurgia é um método cirúrgico que visa restaurar algum tipo de disfunção patológica do sistema nervoso. Ou investigar o próprio sistema diante de algum tipo de situação. Então, a neurocirurgia serve tanto para, por exemplo, remoção de tumores ou de coágulos. Ela serve também para implantes de, como, por exemplo, do eletrocortiograma, que ela vai basicamente mapear uma área que está, de certa forma, não funcionando de uma forma ideal. Ou, a neurocirurgia também, outros métodos, temos outros métodos como implante de microeletrodo, que serve tanto para captar quanto a atividade elétrica cerebral, quanto para estimular, como a gente vai ver. Bem, em relação à neurocirurgia para modelos animais, ela é mais utilizada justamente, no meio de pesquisa, né, justamente para captar a atividade elétrica cerebral. Seja para estudar um... Seja para estudar um comportamento de um animal, ou aplicar essa atividade elétrica cerebral, por exemplo, no interface cérebro-máquina. Então, as duas principais áreas, assim, de aplicação do microeletrodo, é justamente a gravação, né, que é um método de aquisição da atividade elétrica dos neurônios, onde a gente vai conseguir fazer a aquisição do potencial de ação ou do potencial de campo local, né, a gente pode estar obtendo outros dados, mas esses dois são os mais importantes. Então, como a gente pode observar aqui na imagem, com o microeletrodo, eu posso fazer a aquisição do sinal de um único neurônio ou de um grupo bem limitado de neurônios, o que deixa o meu sinal mais... bem mais específico. Então, ele tem uma aplicabilidade bem mais ampla. Já a estimulação é o contrário, a gente não vai fazer a aquisição, mas a gente vai mandar a carga elétrica para uma determinada área, uma área específica do cérebro, e eu vou dar mais detalhes lá na frente. Bem, entre os métodos de aquisição, né, a gente tem o EEG, a eletroencefalografia, onde os eletrodos são posicionados no couro cabeludo do indivíduo, em cima do couro cabeludo, né, é um método não invasivo. A gente tem a eletrocortiografia, como eu já falei para vocês, né, onde os eletrodos estão dispostos acima da massa encefálica, e a gente tem o microeletrodo, que ele vai se encontrar de forma penetrante do... a massa encefálica, o tecido cerebral. Então, aqui, a gente tem todos os sinais de cada um desses métodos de aquisição, e o que é que a gente observa? Que, para o microeletrodo, a gente tem um sinal bem mais específico, como a gente pode estar observando aqui nos spikes, que nada mais é que a variação do potencial de membrana. Então, aqui, a gente consegue captar a atividade de um único neurônio, e esses outros sinais aqui de cima, como o do ECOG e do EEG, é de um grupo maior de neurônio. Então, ele tem uma frequência menor, e o nosso sinal vai ser bem menos específico. Aí, vocês podem me perguntar, sim, mas qual é a importância da gente ter um sinal bem mais específico, como o spike, por exemplo? Quando a gente fala das aplicações desse microeletrodo voltado para a gravação, a gente tem a interface cérebro-máquina, que é um método de aquisição, onde a gente vai fazer uma aquisição de um sinal bem específico, né? Quando a gente está falando de microeletrodo, esse sinal vai ser processado, onde ele vai ser amplificado, vai ser retirado ruídos, e esse sinal, para cada padrão de sinal, vai ser atribuída uma aplicação específica, como, por exemplo, movimentar um braço robótico para a direita ou para a esquerda, ou uma cadeira de rodas elétrica. E essa aplicação vai gerar um feedback para o usuário. Então, quanto mais específico o sinal que eu consigo fazer a aquisição, melhor vai ser a minha aplicação. Então, aqui eu tenho um vídeo que mostra justamente isso. Um macaco resus, com microeletrodos implantados no cérebro, e ele está conseguindo movimentar esse braço robótico para pegar o alimento e levar até a boca. Então, isso aqui é uma aplicação de interface cérebro-máquina, no caso dos microeletrodos, né? Bem, e já relacionada à estimulação, a gente tem... A principal aplicação dela é a estimulação cerebral profunda, tá? onde a gente vai enviar a carga elétrica, e quando a gente envia a carga elétrica para alguma região específica do cérebro, a gente vai querer duas coisas. Ou a gente vai estimular os neurônios daquela área dispararem, ou a gente vai inibir. E isso a gente consegue controlar de acordo com os parâmetros. Então, nesse caso aqui, a gente utiliza essa estimulação cerebral profunda, já é bastante utilizada em humanos para pacientes com Parkinson. Então, aqui temos um paciente... Temos um paciente com doença de Parkinson, ele apresenta um quadro bem característico da doença de Parkinson, que é o tremor de repouso, e após ligar o aparelho, né? Após ofertar a eletroestimulação para esse paciente, que ele já está com microeletrodo implantado, ele... para de tremer instantaneamente. E eu esqueci de colocar aqui, mas outra aplicação importante também para a estimulação é as microlesões, que a gente pode causar também. Então, dependendo do trabalho... Esse já é mais utilizado em animais e em pesquisa. Então, dependendo do trabalho que você está realizando e que você queira lesionar alguma área específica, dá para fazer com... alterando os parâmetros da estimulação e ofertando uma intensidade de corrente maior. Então, ele vai lesionar aquela área específica. Bem, gente. Então, a gente já falou aqui, né? Das principais aplicações de um microeletrodo, e agora a gente precisa conhecer os principais tipos de microeletrodos que temos tanto para o meio científico quanto para o meio clínico, que já é aplicado. Então, aqui, a gente tem o microeletrodo convencional. Esse microeletrodo, ele é revestido por uma camada isolante e a superfície de contato dele é na ponta, tá? Então, a gente só vai fazer a aquisição do sinal na ponta. Ele pode ser single ou pode ter mais de um fio na matriz. Temos o eletrodo do tipo Michigan. Esse eletrodo, cada fio, ele vai ter várias superfícies de contato. Então, dá para a gente fazer registro em vários níveis de camada, né? No tecido cerebral. E também temos o eletrodo do tipo TAR, que ele é organizado em uma matriz e ele pode ser todos de mesma profundidade ou atingindo profundidades diferentes. E também temos o eletrodo do tipo Cone, que ele é mais flexível e ele precisa de uma haste mais rígida para poder implantar, né? Uma sonda que depois de um implante, essa sonda é removida. Então, aqui, eu trouxe alguns eletrodos da Nevrotec. A Nevrotec é uma empresa que a Brain Support representa, tá? Então, esses dois eletrodos aqui é um de platina e irídio e outro de aço inoxidável. Então, esses dois eletrodos, eles são do tipo, daquele tipo mais tradicional, onde a gente vai captar a atividade cerebral na ponta. Esses eletrodos também servem para fazer estimulação. Só vai mudar o diâmetro dele. Bem, aqui a gente tem um exemplo de como esses fios, esses fios estão dispostos na matriz. Então, isso aqui é bem variável, esse desenho da matriz, tá? Depende muito. Esse daqui atinge os dois hemisférios, por exemplo. Então, os fios estão conectados em uma placa de circuito impresso, que está conectada a um conector. E aqui, uma coisa muito importante na hora da cirurgia, que é o fio terra. Então, eu vou falar lá mais na frente sobre esse fio terra e aonde a gente vai conectar ele. É muito importante. Aqui temos outro tipo de eletrodo, também fabricado pela Neurotec, que é um eletrodo do tipo... Ele é como se fosse uma mistura do tipo Michigan com o tipo cone. Então, ele atinge vários níveis de profundidade. Ele tem várias superfícies de contato. E essa parte é justamente a cânula de implante, já que ele é mais flexível. Bem, gente. Já escolhemos o eletrodo certo, que a gente vai utilizar na nossa pesquisa. Depois disso, agora temos que definir as coordenadas. Então, as coordenadas, a gente define por um atlas, um atlas estereotáxico. Cada espécie de animal tem seu atlas específico. Então, aqui eu trouxe um de camundongo. E aqui eu trouxe uma das páginas desse atlas. Isso, esses microeletrodos que estão aqui representados em vermelho, foi do meu trabalho de mestrado, tá? Então, eu implantei uma matriz de microeletrodo, uma matriz quadrada, no córtex motor. Então, para a gente implantar uma matriz de microeletrodo, a gente sabe que nosso cérebro é tridimensional. Então, a gente precisa dos valores nos três eixos. No eixo X, que está representado aqui embaixo, por essa linha. Eixo Y. e eixo Z, representado pelo número da página. Então, aqui a gente tem esses três valores que a gente vai colocar em um equipamento chamado estereotáxico, que eu vou explicar mais na frente. lembrando que isso daqui é só uma fileira uma fileira da minha matriz. Então, cada página equivale como se fossem vários cortes do cérebro do animal representado em um esquema que dá para a gente ver mais ou menos exatamente onde o nosso microeletrodo vai ser implantado. Então, definido essas coordenadas anteroposterior, médio lateral e docio ventral, a gente já pode partir para o implante no estereotáxico. Bem, gente, antes de falar lá da parte da neurocirurgia em si, né, é importante falar do instrumental cirúrgico que, assim, é imprescindível, no meu caso, eu gosto muito de fazer como se fosse um checklist. sabe, um checklist mesmo, imprimir um papel com todos os materiais que a gente vai precisar na cirurgia, porque no nosso caso, a gente que é da pesquisa, a responsabilidade é toda nossa de quem vai fazer a cirurgia. Então, vai lá no centro cirúrgico, checa, vê se todos os materiais estão corretos, checa oxigênio, checa tudo para no dia da cirurgia não ter problema, não faltar nada. Então, entre os materiais cirúrgicos utilizados, temos todos os tipos de tesoura, tesoura hemostática, bisturi, o eletrônico para quem prefere, o bisturi tradicional, né, com a lâmina, fio de estrutura, pinça, temos o drill que a gente vai utilizar para fazer a craniotomia, o mais utilizado é esse redondinho aqui, mas tem vários tipos, temos os parafusos parafusos e um fio de aço que a gente utiliza como fio terra, né, assim, é importantíssimo, algumas pessoas preferem soldar na hora da cirurgia ou, é, não soldar, só amarrar, mas eu prefiro soldar o fio, esse fio, nesses parafusos cirúrgicos antes da cirurgia, já, para não perder tanto tempo lá na cirurgia, temos as chaves de fendas para colocar os parafusos, temos a caixa cirúrgica que a gente vai colocar todo de instrumental e colocar para esterilizar na autoclave. E temos o microeletrodo também que, geralmente, a gente coloca para ser esterilizado no ultravioleta com as outras coisas que tem algum componente de plástico. Bem, além disso, lembrar de contonetes estéreo, gás estéreo, solução salina para hidratar o cérebro quando ele estiver sem a parte do crânio, a clorexidina que serve, é muito importante na parte do pré-cirúrgico, né, para limpar a pele do animal no processo de asepsia, água oxigenada, também é muito importante para limpar o campo cirúrgico, a agulha de insulina que a gente usa para retirar a duramater, a atropina que a gente utiliza caso o animal na hora da cirurgia diminuir, por exemplo, a frequência cardíaca ou respiratória. Também temos o acrílico odontológico, ele é utilizado para fazer o capacete, temos o estânio e o ferro de solda, que vai servir para soldar os fios terra, o mutímetro, que na hora de cirurgia a gente vai utilizar para testar o fio terra, eu estou batendo muito na tecla do fio terra, porque realmente é muito importante. Assim, durante o meu projeto eu perdi dois animais porque teve algum problema no aterramento justamente desse sistema. Então, é muito importante a gente prestar atenção nessa parte do fio terra, do aterramento. Então, também temos o monitor dos sinais vitais e a caneta odontológica que a gente utiliza junto com a broca, algumas pessoas preferem a caneta do que o drill, que é um equipamento que já vem no estereotáxico, como eu vou mostrar lá na frente, mas isso vai dependendo da preferência da pessoa. Bem, os equipamentos de proteção individual, temos o jaleco externo, o estéreo, o óculos de proteção, máscara, propé, touca, luva estéreo. É interessante que é toda uma técnica específica para calçar essas luvas, já que elas são estéreos justamente para não contaminar. Bem, para anestesia, geralmente é utilizado ketamina e xilazina de forma injetável e isofurano de forma inonatória, junto com oxigênio. que é o estereotáxico que é um dos principais equipamentos, o mais importante na hora da cirurgia de implante de microeletronas. Esse equipamento estereotáxico que vocês podem ver aqui na tela, ele é da Neuristar, essa marca, a Brain Support também representa. Ele é muito bom porque ele é um estereotáxico eletrônico, então, deixa eu abrir aqui um vídeo. Ele é todo automatizado e o estereotáxico, ele é o equipamento que a gente vai setar as coordenadas, as coordenadas de eixos X, Y, Z. Então, como vocês podem ver aqui, ele possui hastes e uma liberação nos três eixos. ele oferece também o atlas virtual e aqui a gente tem uma figura esquemática do crânio do rato e como ele está disposto no estereotáxico. Aqui a gente tem a marcação do bregma, o bregma será o nosso zero absoluto, então, lá no atlas que eu mostrei para vocês, eles consideram zero absoluto de todas as coordenadas no bregma. Então, é aqui que a gente vai ter que dizer no sistema toda a vida que a gente vai utilizar, a gente tem que calibrar o sistema antes. Então, aqui a gente diz que ele vai ser o zero das nossas coordenadas. Aqui do lado, como vocês podem ver, a gente tem o espaço para colocar o espaço para colocar as coordenadas do eixo X, Y e Z. Mostrando mais uma vez o atlas e o drill que vem no estereotáxico, que facilita muito quando você vai fazer a craniotomia. Então, ele está demonstrando esse crânio é real, tá, gente? Que eles estão mostrando, é um crânio de um rato. Então, ele é todo automatizado com a precisão enorme, assim, ele também faz injeção de algumas neurotoxinas ou fármacos, dependendo do que você queira injetar no cérebro. E ele é todo automatizado. Então, isso facilita muito quando você vai utilizar quando você vai setar as coordenadas. Então, em relação às fases do implante, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada fase e depois a gente vai ver um vídeo que vai ficar mais claro cada etapa. Então, a primeira etapa, depois do pré-cirúrgico, da higienização, do animal, vem, a gente faz a incisão. A incisão é realizada com bisturi na linha média, né? E após a incisão, a gente seta o bregma. Então, a gente faz aquela setagem do bregma, como eu falei para vocês. Então, geralmente, a gente utiliza uma agulha para setar, tá? A gente não coloca de cara o microeletrodo justamente para não ter risco de amassar alguma coisa do tipo. A próxima etapa é colocar os parafusos. Esses parafusos vão servir como aterramento, tá? Então, os parafusos não têm um número específico. geralmente o mínimo que tem que utilizar são quatro, aqui ele colocou oito, tá? Mas varia muito. E os parafusos têm que ser colocados justamente longe da janela, do local onde você vai fazer a janela. E com espaçamento significante entre um entre eles, né? E assim, quanto mais parafuso, melhor no sentido de segurar o capacete de acrílico que a gente vai fazer lá na última etapa. Então, depois de colocar os parafusos, a gente vai e faz a craniotomia. A craniotomia é realizada de acordo com o eletrodo de referência, então você tem a matriz com 32 eletrodos, por exemplo. Um eletrodo você vai escolher para ser o zero absoluto. Então, a partir desse eletrodo, você vai ter uma noção de dimensão, mais ou menos, como é que vai ser o tamanho da janela. E, a partir daí, você vai fazer, vamos supor, temos um eletrodo, uma matriz quadrada. Um quadrado tem quatro pontas, ok? Cada ponta, você, assim, o ideal é você fazer a coordenada de todos os eletrodos, justamente para você ter a noção de onde cada eletrodo vai ser implantado. Então, cada ponta, você vai fazer, você vai perfurar, né, com a broca, e formando um quadrado, que vai ser exatamente o tamanho da janela que vai caber o grupo da matriz de eletrodo. Eu acho que está meio confuso vocês imaginarem isso, mas quando vocês virem um vídeo, vai esclarecer muita coisa. Depois disso, a gente retira a dura mata, que é uma membrana que envolve, né, é uma meninge que envolve o cérebro. Então, a gente retira, depois implanta o microeletrodo e faz o capacete com o capacete de acrílico. Então, vamos lá ver o vídeo. Aqui, é só ele mostrando como ele faz o corte na linha média, mais ou menos como vai ficar a disposição dos parafusos e o implante. Nesse caso, como é uma cirurgia para aquisição de sinal, sempre é importante ter o aterramento, né? Então, inicialmente, tem todo o cuidado do pré-operatório, né, como pesagem de animal, do animal, a tricotomia, que é tirar o pelo do animal na região. Isso aqui é importante porque durante a cirurgia o animal fica, durante a cirurgia inteira com o olho aberto. Então, ele coloca, a gente coloca, a gente usa uma pomada justamente para hidratar o olho do animal durante esse período. Aqui ele está limpando com clorexidina. Colocando as barras auriculares, essas barras são importantes para fixar o crânio do animal, para fazer com que ele não se movimente de jeito nenhum. então, tem que regular bem direitinho essas barras, tá? Então, pode ser de qualquer jeito também. Aqui, o animal está com o focinho preso num suporte que vai oferecer o oxigênio a ele e junto com o oxigênio o isoflurano, que é o sedativo que é utilizado durante a cirurgia. agora ele está fazendo a incisão limpando com o contonete estéreo. Eu gosto de usar água oxigenada aqui para ficar bem visível as linhas o bregma, né? Eu acho interessante até raspar nessa parte porque às vezes fica muito resquício de alguns pedacinhos de músculo ou de fáscia mesmo. Então, é importante que fique bem visível para a gente poder enxergar o bregma. Então, aqui ele está setando, setou, está marcando mais ou menos onde vai ser a janela e está fazendo os buracos para colocar os parafusos. Os buracos também é feito com aquela broca, tá? Agora ele está abrindo a janela. Percebam, como eu falei, o nosso micro, a nossa matriz ela é quadrada. Então, ele está fazendo quatro buraquinhos e depois de delimitar esses quatro, ele vai deslizando a broca entre eles para formar o quadrado. Então, ele já retirou a parte da cracha croniana, tá? O cérebro aqui já está exposto e agora ele está retirando a dura mártir. Ele não mostrou antes, mas a gente tira justamente com, a gente entorta a ponta do, do, da seringa, né? De insulina, que é a seringa mais fininha. e rasga com todo cuidado a dura mata. Ele está colocando solução salina agora para hidratar o tecido, não pode deixar ressecar de jeito nenhum. E agora ele está tirando o excesso de dura mata com a agulha de insulina. aqui, ele está colocando o fio terra nos parafusos. é esse processo que eu gosto de fazer antes, colocar os parafusos já com os fios. Aqui ele apoiou o conector, no caso dessa matriz, ela é uma matriz flutuante, não é fixa, então ele está fazendo um implante por isso que os fios estão tortos, justamente porque essa matriz é flutuante, tá? Dá mais uma adiantada. Aqui ele está usando essa cola, é uma cola biocompatível, é bem opcional, mas dá para utilizar o acrílico, o acrílico é um pozinho que ele vem separado de uma substância, que quando essa substância entra em contato com o pó, forma essa massinha que seca muito rápido, então essa massa a gente molda e forma o capacete. E bem, gente, importante, temos alguns pontos importantes aqui, tá? Para levar em conta na hora do cirurgia, que é o risco de hemorragias. Então, esses riscos de hemorragias ocorrem durante justamente o implante, a hora que você está descendo a matriz de um microeletrodo, e o que acontece às vezes? Você não sabe que está passando um vaso calibroso próximo à janela, onde você vai fazer o implante, e você descobre isso na hora da cirurgia, então fica bem complicado, então é importante você saber toda a anatomia do cérebro, da espécie que você está trabalhando, tá? Eu estou falando muito de rato, mas a cirurgia é bem semelhante para sagui, para resos, para camundongo, e isso a gente descobre também na cirurgia piloto, então é bem importante, no caso da imagem que você está observando, essa imagem foi do meu trabalho, foi um dos ratos que eu operei, e esse rato a gente descobriu na cirurgia piloto que passava um vaso calibroso, então deu hemorragia, infelizmente ele veio a óbito, mas depois a gente readaptou a matriz e as coordenadas e deu para livrar o vaso dos fios, então isso é bem importante na hora quando, principalmente quando você está escolhendo as coordenadas. E outra coisa também que pode contribuir para esse risco de hemorragia é a velocidade do implante. Então, se você descer a matriz de eletrodo muito rápido, os fios muito rápidos, eles podem lesionar alguns vasos e isso pode causar hemorragia. Então, o mais adequado é descer de 50 em 50 micrômetros, e esperar um certo tempo até o tecido se moldar entre os fios. Bem, já no pós-operatório temos que observar o animal mais ou menos três horas após a cirurgia para ver se está tudo ok. Tem que manter ele num lugar aquecido para evitar hipotermia, né, e quieto para ele não se estressar muito e providenciar alguns medicamentos que dependendo do projeto pode ser anti-inflamatórios e antibióticos. O ideal é que tenha esses medicamentos, mas, por exemplo, eu trabalhei com biocompatibilidade eu não pude ofertar anti-inflamatório medicar depois da cirurgia nem antibiótico justamente para não ter uma influência diretamente na inflamação. Então, tudo isso tem que estar descrito no comitê de ética. Bem, então você implantou o microeletrodo e agora a gente vai fazer o registro. Aqui a gente tem um aparato da BlackRock, tá? Então, aqui a gente tem o conector, a BlackRock é uma das marcas que a Bringsupport também representa e aqui temos o conector após o implante do microeletrodo e o animal se recuperou a gente vai fazer o registro. Então, a gente capta essa atividade elétrica, aqui o sinal já vai ser amplificado, ele vai para esse hub digital que vai converter o sinal de analógico para digital, vai passar para o processador e depois vai para o computador. Tem um vídeo aqui, não vou mostrar para vocês porque não vem ao caso, mas esse slide vai ficar disponível no site da Bringsupport e quem tiver interessado em reassistir os vídeos ou procurar alguma coisa nos slides, pode procurar lá. bem, e depois que você terminou todos os registros ou até mesmo na cirurgia piloto, a gente tem que verificar se realmente os eletrodos foram implantados nas áreas que você queria que ele fosse implantado, nas áreas certas. Então, nesse caso, eu implantei M1 e M2, o córtex motor e o que foi que eu fiz? Eu cortei o cérebro do animal e fiz uma coloração de início. O início é uma coloração que vai marcar núcleo celular. Então, ele marca núcleo de todas as células, então fica bem melhor a visualização do tecido e aqui dá pra ver o rastro dos microeletrodos. Então, a gente compara essa foto com a foto do Atlas e vê se está na mesma área. Inclusive, algumas revistas só aceitam artigos se você tiver isso aqui, comprovando que os ratos que você fez a cirurgia, que você implantou os microeletrodos estavam nas áreas certas, nas áreas corretas. Bem, gente, em relação ao, existem alguns métodos de treinamento, assim, você que não tem nenhum tipo de experiência, não pode pegar um rato vivo e treinar nele. Então, tem alguns métodos de treinamento. Esse método é um método bem legal do ovo de galinha, tá? Foi desenvolvido lá no Instituto Artigo, foi publicado mais ou menos um ano e meio. Então, nada mais é que você vai cozinhar um ovo de galinha por mais ou menos um minuto e vai conseguir treinar a croneotomia nesse ovo. Nesse ovo, utilizando a casca que vai simular bem o crânio do animal. Então, aqui a gente tem uma imagem que compara a espessura do ovo com a espessura do crânio de, no caso dessa foto, o crânio de camundongo. Já nessa figura B, ele compara a espessura da casca do ovo com a espessura do crânio de rato. assim, é uma espessura bem maior do crânio do rato, mas já dá para dar uma treinada tranquila. Então, aqui a gente tem uma imagem que a disposição do ovo é igual à da cabeça do rato. A gente coloca ele no estereotáxico com as barras auriculares e o suporte para prender o que seria o focinho. E aqui a gente tem as duas imagens comparando os dois métodos, o de craniotomia em um rato e o de craniotomia da simulação da craniotomia no ovo. Então, é um método que, assim, eu gostei bastante de treinar. Eu treinei primeiro em ovo, depois em carcaça, que seria um animal já morto. E depois é que eu fui para o animal vivo. Então, ele é bem interessante porque você, como o ovo está cozido, dá para você quebrar depois de ter treinado o janelamento, quebra e vê se a superfície do ovo está lesionada. E a partir daí, você já tem um parâmetro para saber se você pode avançar ou não no treinamento. Então, é bem legal. Aqui tem um artigo, tá? O link do artigo para quem quiser. Bem, e além do implante de microeletrodos, a gente também tem a injeção estereotáxica. A injeção estereotáxica é utilizada, pode ser utilizada tanto em injeção de vírus, né, para causar alguma lesão, quanto de soluções, que é bastante utilizado, salina, por exemplo, para ser o controle, como medicamentos ou neurotoxinas para também causar lesão. Então, assim, lá no instituto, a gente utiliza bastante 6-hidroxidopamina, a gente injeta justamente na via nigrostriatal, como está mostrando aqui na figura, para induzir doença de Parkinson. Então, é um método bem eficiente e é bastante utilizado também. Então, aqui eu tenho um vídeo bem rapidinho, só para mostrar como é feito, é basicamente a mesma coisa do implante, tá, porém, em vez de um eletrodo, a gente tem uma injeção. Essa injeção também tem uma velocidade de injeção específica, tá, para cada tipo de solução que vai estar sendo injetada, então, varia muito, chega a ser microlitros por 0,5 microlitros por segundo, eu acho que é o da, por minuto, eu acho que é o da 6-hidroxidopamina, mas vai variar muito da solução porque injetando muito rápido pode aumentar a pressão, né, crâniana, então isso é ruim, então é bem parecido o método. Então, é isso, gente, chegamos ao fim de mais um curso. Eu estou disposto para tirar algumas dúvidas, quem quiser pode enviar um e-mail, o meu e-mail está na descrição do blog, no blog que está lá no site da Brain Support, no blog da live, então, quem tiver alguma dúvida pode mandar, então, é isso, gente. Obrigado pela atenção e até a próxima. E aí,